O volume do som nas igrejas de Juiz de Fora foi tema de audiência pública na Câmara Municipal na tarde desta terça-feira, dia 30 de abril. De acordo com o Conselho de Pastores, atualmente são 1.800 templos na cidade e a fiscalização é feita pela Secretaria de Atividades Urbanas da Prefeitura, mediante denúncia. A poluição sonora está regulamentada pela Lei 7.302, de 1978. A legislação determina que acima de 70 decibéis já é considerado prejudicial ao sossego. Já o Código de Posturas do município de Juiz de Fora determina que todos os estabelecimentos que produzem sons, sejam igrejas, bares ou indústrias, precisam de adequação acústica. O nosso Código de Posturas prevê que estabelecimentos que produz sons ou ruídos precisam ter adequação acústica. E aí é dado 30 dias para o estabelecimento providenciar essa adequação com o responsável técnico pela intervenção. Caso a pessoa precise de mais prazo, no caso o tempo precise de um prazo maior, ele pode pedir a prorrogação de prazo até 90 dias. Certo é que depois desse prazo aí sim caberá a autuação do estabelecimento. O vereador André Mariano, do PSC, que também é pastor, foi o proponente da audiência. Olha, a nossa audiência foi muito boa, foi boa para todos os lados, tanto para o poder público, de saber de quais são os problemas que as igrejas evangélicas têm vivido. E para nós vereadores também, também para a igreja foi excelente. Nós vimos hoje realmente como que a Secretaria de Atividades Urbanas, ela se relaciona com esse tipo de problema, com essas demandas. Então foi muito boa a nossa audiência, foi positiva para os dois lados e para nós vereadores mais ainda, porque assim nos trouxe um parâmetro de como nós iremos continuar na fiscalização, se talvez há uma necessidade na mudança do código de postura. Então foi muito bom a nossa audiência de hoje, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos que estiveram aqui.